Quero ver todo mundo participar aí! E pobre eu todo dia, vou não ver um resultado Só me diz, só sei o quanto faz um cálculo aproximado Tenho que fazer metas, tenho que ter produção Tenho que pagar as compras, dinheiro do padrão Tem dias que tenho que matar Tenho um dos caras morrer Mas só me rezo antes de emprestar e trabalhar Tenho que pagar, fazer, eu vou apreciar! Sabe alimentar, você matou a opressão Poder me dizer que você volta a extravidão Mas nem mudou no meu, venha da prestação Nas noites não domina, só por outra solução Pra eles é fácil comprar, pra eles é fácil viver Eles não tem, só se lembrava Fazer, por outra solução Mas nem um dos caras morrer E fogar em sermac, só se lembrava Reser jangan com uma mudança Esattنha a mist死 Que ele vai passar, vai jogo como saros e inoxicente Fias, que te diz, por favor E a oração, que é louva-lhe Vai dormir mais tarde E é bem-estar, isso é malha Até a protestar Jovem Pan Jovem Pan